Fala, bravos guerreiros! Bom pessoal, está começando logo comigo no canal, falando sobre o loadout da galera da equipe. E hoje a gente está aí com o Vinicius, operador nosso aí, operador já antigo. Hoje ele vai falar um pouco sobre o loadout dele, as opções dele. Esse aqui é um loadout que ele está usando para um jogo, uma arma curta. Ele às vezes joga de escudo, às vezes joga de médico. Então, Vinicius, primeira coisa aí, te perguntar, essa máscara, como é que é? Você gosta de jogar com ela? Não atrapalha a respiração? Deixa eu segurar a arma aqui para mostrar ela. Essa máscara aqui galera, como vocês podem ver, ela é 100% pelada. Ou seja, o risco de embaçar óculos não existe nela. E eu gosto bastante, eu quero até melhor com máscaras desse estilo. Ela não tira a sua visão periférica, pelo fato dela ser, como vocês podem ver, pelada aqui na lateral. Eu consigo fazer todo o movimento do meu pescoço para os lados, na lateral. Então ela não me limita, diferente de algumas outras máscaras que às vezes tiram um pouco a sua visão periférica. Protege a orelha também. Protege a orelha e protege totalmente a sua cabeça. Pô, maneiro, é uma opção legal mesmo. E é a Tacx a cor da nossa equipe. A Tacx FG. Além disso, hoje, pelo que eu reparei, tu usa o colete. No colete você coloca o que nele? No colete eu sempre busco colocar a granada nesse bolso, pela facilidade de movimentação. Aqui eu coloco os meus mags. E para facilitar a cura de um operador quando eu sou abatido, eu coloco as minhas bandagens nesse bolso de trás. As ataduras ficam até atrás. As ataduras, exatamente. Aí o médico só abre e puxa. Só abre e puxa e já deixa pronto para uma coisa rápida. O pano vermelho tu coloca aqui? O pano vermelho eu coloco nesse bolsinho aqui. Vocês podem ver, ó. Entendi, fica fácil de puxar. Tático, choca, colocou de volta. Tranquilo. Pô, além disso eu vi que tu usou uma proteção de joelho aí. Eu particularmente comprei essa proteção de joelho por causa que como nós jogamos em muitos lugares abandonados, existe muita facilidade de você, às vezes na hora de ajoelhar ou fazer uma avisada, lesionar o seu joelho. Então pela proteção eu comprei essa joelheira que ela é articulada, ou seja, ela não limita a sua movimentação. Você corre, ela articula, ó, muito boa, ela não te prende nem nada. E ela oferece uma proteção muito boa tanto para o joelho quanto para a canela. E também porque eu jogo, como o capitão falou, eu jogo também de escudeira. Então quase sempre eu tenho que ficar nessa posição para poder oferecer a proteção para os meus companheiros de equipe. Pô, muito legal. Hoje você está usando uma arma curta, né? É uma GSG 522. Fala um pouco dessa arma aí que você gosta, de arma mais curta. Eu prefiro arma mais curta pelo fato de eu, como jogar de médico, a facilidade que ela me traz. Ou seja, na hora de ela não estar com mandoleira, mas estará com mandoleira e eu posso mochilar ela facilmente, arrastar um operador, curar ele com facilidade e eficiência. Diferentemente de um operador médico que tem um fuzil um pouco maior, tem uma dificuldade maior para mochilar ele, de arrastar. Então o peso dela, por ser muito leve, também me dá muita agilidade para eu poder correr e me movimentar. Pular obstáculos, entrar. Então eu optei por armas assim, por jogar sempre de médico. Show de bola, pô, irmão. Muito bom. Galera, fica ligado aí. A gente vai estar sempre subindo vídeo para dar umas dicas, principalmente para quem está começando o esporte. E valeu, Vinícius. Show de bola, irmão. É nóis.